Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal. Eu avisei você, meu amigo, te avisei que o último trimestre ia ser forte. Eu avisei que o Bitcoin ia buscar os 41k. E você, onde você estava? Até brinquei. E o povo? Cadê o povo? Por quê? Porque os fundos estão comprando Bitcoins e eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Obviamente, estamos cada vez em maior risco, porque quanto mais o preço fica esticado, mais arriscado é o mercado. E se você aproveitou essa primeira onda de Elliot, lembra que é a primeira onda, hein, pessoal? Ano que vem que vai vir a grande onda, que é a onda 3, tá bem? Se você aproveitou, deixa o like aí para ajudar o professor, tá certo? Veja o que aconteceu hoje, pessoal. Nós tivemos aí um volume de 42 bilhões de dólares fazendo na semana uma subida de 39% no volume do Bitcoin. Então, pessoal atrasado, chegando aí, querendo aproveitar as últimas oportunidades. O que a gente tem que ficar de olho, então? Nós temos que ficar de olho agora nesse suporte aqui em 40.800 dólares, porque nós agora estamos nessa onda aqui, certo, pessoal? Se ele fizer suporte, ele vai vir se buscar os 45 mil dólares. Perceba que essa resistência aqui não é uma resistência muito forte. Forte aqui no meu gráfico está a resistência de 50 mil dólares. Então, pode ser que a gente consiga chegar até essa onda aqui. Vamos ver, tá bem? Como que está, então, a saúde da rede, professor? A saúde da rede. Falei para vocês, assistam a live lá, minha e do André. Nós estamos explicando todos os modelos, o Bitcoin Waves, o Altcoin Waves, para vocês saberem o que vai acontecer em 2024 e 2025. Vai ser uma onda explosiva, tá me ouvindo? Entra nos nossos grupos, entra no grupo do Telegram, entra no grupo do Discord, e a partir do ano que vem, se você não ganhou dinheiro, a partir do ano que vem você vai ganhar muito dinheiro, tá bom? O que eu estou vendo na saúde da rede? Ela perdeu um pouco de força do meio da semana para o final de semana aqui. Perceba o que veio caindo, tá vendo? Aqui eu estou olhando o número de transações. Está tentando fazer um fundo ascendente versus esse daqui. E me parece que vai aí conseguir. E se conseguir, nós vamos então finalmente ter a última onda aí do ano do Bitcoin, tá bem? Veja só que também aqui nós temos os endereços ativos. Também nós temos aí, tá vendo? Fazendo um fundo ascendente, ó. Contra esse, contra esse, contra esse aqui, nós também estamos fazendo um fundo ascendente ainda, e também observamos na média semanal o número de endereços ativos caindo. Então temos que ficar atento aí, porque não estou com tanta segurança para falar para vocês que a saúde da rede está boa. Ao contrário, ela perdeu um pouco de força e está tentando fazer um fundo aí. Se perder esse fundo, obviamente, vamos em busca de outros suportes, tá bem? Então, qual é o problema? Qual é a situação que nós temos aí na saúde da rede nesse exato momento? Nós temos a saúde da rede perdendo um pouco de força, obviamente porque o mercado está mais arriscado agora, e só quem tem muita experiência, que sabe trabalhar bem no mercado, que está conseguindo tirar oportunidades agora. Olhando os novos endereços, por exemplo, você já percebe que as sardinhas estão saindo, tá vendo? Nós tivemos aí uma queda de 14% na semana, nós tivemos hoje aí 479 mil endereços novos sendo abertos. Então já é uma prova aí de que os novatos já estão com um pouco de medo com esse preço esticado como está, tá bem? Quem continua melhorando aí, que está garantindo a saúde da rede e é quem tem mais correlação com o preço do Bitcoin, é o Hash Rate, que marca aí a velocidade da rede. Nós tivemos um aumento de dificuldade na semana que passou, achei que ia cair, mas não caiu, ao contrário. Vou colocar aqui zero dia só para vocês verem que no dia 1º de dezembro, três dias atrás, nós batemos nova alta histórica, 571 hexahashes por segundo, então eles estão conseguindo se manter aí, tá bem? Quando nós observamos a força vendedora versus a força compradora, o que nós observamos nessa semana é uma estabilidade. Veja que aqui ó, a força compradora começou a ganhar forças, moedas inativas para mais de um ano, começaram a ficar guardadas, guardadas, guardadas. Nessa semana nós estamos com uma estabilidade aí no número de moedas guardadas com mais de um ano. 70,5% de todo o estoque de Bitcoin está sendo guardado nas carteiras, tá bem? Outra forma de olhar como que está a força compradora e a força vendedora é olhar então o que? Olhar aí como que está a reserva nas exchanges. Perceba que o número de Bitcoins veio caindo, 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 enquanto o preço subiu. O preço veio subindo acompanhando a reserva de Bitcoins caindo, mas nós tivemos aí ó, um pequeno aumento aí em torno de 10 mil Bitcoins. Vou aumentar aqui, vou aproximar aqui só para a gente poder olhar isso. Nós tivemos aí um pequeno aumento, ó, tá vendo? Um pequeno aumento saindo aí de 2,6 milhões para 2,12. Aqui está dando mais ou menos uns 6, 7 mil Bitcoins que entraram nas exchanges. A mesma coisa a gente pode olhar aqui no site da Coin Glass. Então veja que também veio caindo, caindo e o que a gente observou agora, ó, tá vendo? Do dia 3, ó, dia 3 que foi ontem para agora, ó, o que nós estamos observando é uma subida aí de mais ou menos 10 mil Bitcoins que entraram nas exchanges. Então tem algum pessoal que já está começando a ficar satisfeito com o preço do Bitcoin atual, tá bem? Para fechar, eu sempre mostro para vocês como que estão os indicadores. Então perceba aqui, o indicador que eu gosto muito de usar, que é o MVRV, esse ele relaciona o preço de mercado com o preço realizado, ou seja, quanto que cada um pagou. Então quando o preço de mercado começa a ficar muito mais alto que o preço realizado, significa que muita gente está em lucro, então é hora de vender. E eles ainda colocam aqui uma zona vermelha, tá vendo? Que sempre ela alcança essa zona vermelha quando nós estamos no rally mesmo do bull market, tá vendo? Então ela chegou aqui, ó, nós estamos observando aqui que ela chegou lá em 4,8. Veja só, 4,8 vezes o preço que todo mundo pagou, então 480% de lucro aí. Na última bull run em 2021 chegou em 3,9, então quase 4, né? Tem o ralizinho do bear market, que é o que a gente está vivendo agora, então o ralizinho do bear market levou até 2,5 e agora nós estamos aqui, ó, próximo de 2. Vou aproximar aqui para a gente novamente, só para a gente ver isso daqui, ó. Então nós também estamos aí, ó, chegou a bater lá, ó, 1,98. Então quase 2, se for fazer a proporção, acredito que possa chegar até 2,1. Então a gente tem um pequeno aumento ainda que pode ser observado antes da gente ter uma correção, tá bem? Outro indicador que eu gosto muito de usar é o Nipple. O Nipple também, ele relaciona aí o número de pessoas que estão em lucro com as pessoas que estão em perda. Então quanto mais esticado ele fica, significa que mais pessoas estão no lucro. Então aqui também a gente vem no mapa de cores, tá vendo? Quanto mais vai para as cores quentes, significa que mais esticado o preço está, mais pessoas estão em lucro. Então quando a gente olha o rali de bull market lá de 2017, isso aqui chegou a 0,8 quase, né? Um pouco menos do rali, no último nosso rali chegou a 0,72, mais ou menos, tá vendo? 0,72 e no rali de bear market de 2019, chegou lá em 0,6 mais ou menos, tá vendo? Agora como que a gente está? Eu vou aproximar aqui novamente só para a gente ver de perto como que está exatamente nesse momento. Quanto nós temos de supply que está no lucro, olha lá, bateu 0,5. Bateu em 0,5 não está muito aí, eu imagino que dê para chegar até 0,55 mais ou menos, se comparar uma onda com a outra aí, teria também um pequeno espaço para subir, tá bem? Quem continua muito empolgado são os fundos, galera, olha, não são os populares, o povo que está comprando, quem está comprando são os fundos, olha. Aqui nós podemos observar os bitcoins acumulados pelos fundos, então veja que desde outubro, em um mês e pouco, um mês e 19 dias, eles simplesmente saíram de 830 para 880 e poucos mil, 50 mil bitcoins praticamente acumulados em um mês e 20 dias. Então, professor, deixe de enrolação, o que você está esperando? Eu estou esperando a gente não perder esse suporte aí em quase 41 mil dólares, na região de 40 mil e 800 dólares. Não acredito que a gente vá sair dessa onda, essa semana acho que vai ter muita briga nessa região, dos 41 até os 45 mil, não acho que a gente vai conseguir romper essa semana essa onda. E vamos ver se fizer um suporte legal, continuar chegando gente no mercado, é possível sim que a gente vá buscar essa segunda onda, que seria aí entre 45 e 50 mil dólares, que seria para mim o fechamento dessa onda a um dia deles, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana, sejam felizes aí, espero que o Papai Noel seja bonzinho com vocês, traga muito bitcoins para vocês no mês de dezembro, tá ok? Uma boa semana e bons trades!